Olá pessoal, vou falar um pouco do meu trabalho. Há quatro anos eu faço um trabalho de retomada e fortalecimento da língua do meu povo, Kareli Xokó, a língua desubupuaca IPA do tronco e macrogênio. Em 2019, elaboramos uma cartilha para a materialidade, para o fortalecimento e facilitar o aprendizado. Também fazemos vídeos educativos para postar nas redes sociais. Então, o nosso trabalho não fortalece somente a nação Kareli Xokó como toda a nação Kareli. Fazemos esse trabalho porque sabemos a importância que a nossa língua tem. A nossa língua não é simplesmente um idioma diferente. Ela é uma identidade cultural, ancestral e espiritual. Com ela podemos se conectar com a natureza, com a espiritualidade e nossos ancestrais. Com a nossa língua, nós somos muito mais fortes. A nossa língua é nosso tronco. Quando falamos da língua, ela é completa, volta às nossas raízes. Falamos da nossa história, da nossa medicina, dos nossos cantos, da nossa dança. Enfim, tudo que diz respeito à nossa cultura, à nossa tradição. A língua faz parte de toda a nossa história. Então, eu dou aula presencial e também online, através de videochamada. Esse é um trabalho voluntário. Nós dá aula três horários, manhã, tarde e noite. E também tem um grupo de WhatsApp no qual ensinamos. Trabalhamos com toda essa ferramenta, tanto presencial quanto online, para o fortalecimento, cada vez mais, da língua e da nossa tradição. Só tenho a agradecer, né, por fazer parte desse fortalecimento, que é tão enriquecedor e tão importante para toda a nossa nação. Buyon e na Tequié. Muita gratidão.